Que é o que? Lá, Fá ou Ré? Eu tô sem retorno. Tá. Charles, eu tô sem retorno. Diga logo o que te trouxe aqui. Ê! Fala que eu tô louco pra saber O que fez você me dar o seu prequito E depois cê deu um grito E me amei sem você Estamos hoje, Magia de Boteca, episódio novo com convidados. Apresenta, Felipe Mosca. Maria Alana, como é o sobrenome? Gelme Manzano. Gelme Manzano, fala mais perto do microfone. Você tem coisa que você não tem medo. Já é microfone. Gelme Manzano, com C cedilha. E com G. Antes dela se apresentar, eu já fico alto. O que acontece? Pelo menos, deixa o like, se inscreve no canal aí. Vai, agora tu. E se apresenta pra câmera. Eu sou a Alana Gelme, eu tenho 23 anos e eu moro em Floripa. Não, não. Eu quero apresentação clássica. Por que você está no nosso programa? Você não tá aqui porque é maior em Floripa. Exatamente. Por que você está aqui? Eu tô aqui porque eu vendo fotinho. Vendo fotinho. Você tira foto 3 por 4? É, isso aí. Não, só de 4. Eita, começou o Ceará. O quê? Começou. Ela disse, não tira foto 3 por 4, é só de 4. Tu tira foto de 4? Tira. Ela tá aqui só pra explicar pra vocês. Ela é a... Como é que podemos identificar você, moça? Você trabalha, você... Você trabalha, você limpa uma casa, você cozinha. Eu sou dona de casa, né? Dona de casa. Sim. Mas é de um jeitinho meio diferente. Eu tenho a casa porque eu vendo foto. Você monetiza o seu... É. O seu estado. Meu ser. O seu ser é monetizado. Meu ser é monetizado. Eu consigo fazer a mesma coisa que você. Existo logo o lucro. Mas eu consigo, eu vendo assim de longe, eu vendo correndo. Só vendo no celular. É mesmo? É mesmo. Eu sempre falo isso, que as meninas se apaixonavam por mim. Eu no Iorkut, na Apple. Entrando no Facebook, será? Quando me via... No Google Poke. Ele tinha a foto dele, era de máscara. É, quando me via... Antes da Covid, ele já usava máscara. Resumindo. Essa novinha tem rolichã. Essa aí, eu não conheço essa versão. Tem rolichã? Rolichã. Não tem isso aí, não. Rolichã, não. Eu não. Aqui, Alana, explica também. O pessoal sabe. Quais são os sites que você atua hoje? Ih, tem um monte. Atua? Atua. Agora é atuar. É atuar. É o atu. Eu sou atu. Quem disse? É aquele beijo cenográfico. É um cru cenográfico. Cru cenográfico. Eu atuo. O pessoal que vê, eles sabem que eu atuo. Eu falo. Enfim, eu tenho OnlyFans, eu tenho Privacy, eu tenho FanFever, eu tenho Telegram. Você tem quantos anos? Tem namorado? Namorado não tenho. É só o que falta. Quantos anos você tem? 23. Agora é a pergunta que eu sempre quis fazer. Você acaba. O que você fazia antes de ingressar nesse conteúdo monetizado de si? Eu já fiz um monte de coiseira. Eu já trabalhei no hospital veterinário, já trabalhei em pet shop, já fui modelo, já desfilei. Eu cantava, tocava piano. Agora eu ainda canto com piano, mas é menos, né? Porque agora eu vendo mais foto que isso. É quando eu vejo uma mulher dessa, que dá vontade de botar fogo na minha. E ela disse pra mim aqui agora e eu falo, moço, que eu vou te falar um negócio, eu adoro cavalo. É a verdade ou não é? Eu tenho uma égua. Não, é uma égua. Uma égua. O nome dela é Pedrita. É uma égua? É uma égua crioula. Você vende foto ou só vende vídeo pra internet? Os dois. Vende os dois. Foto e vídeo. Qual é o preço da foto e qual é o preço do vídeo? Aí depende do jeito em que é, né? Depende. Se for mais assim, aí é mais caro. Se for menos... Tem um, tem um... Um mês pelique. Tem um, tem um... Um... Tipo assim, eu quero só foto. Tem isso? Só foto. Só foto. Não, não tem só foto, não. Tem que pegar e passar um meizinho comigo. Um mês com você? É. Mas é só isso aí. Ah, online. Online. Nós passamos online também. Quanto é pra ficar um mês com você online? Aí depende do lugar que você vai se ver. Do pacote. Vende pacote, é? Não, é porque tem as plataformas. Telegram é um, o outro é outro. Tem o mais de pobre. E um de pobre, assim, ó. De pobre pra você, eu tenho até grupo grátis. É mesmo? Tem grupo grátis? Tem grupo grátis. Me ajude. Eu posso. Posso umas coisinhas bem gostasinhas. É que eu tô precisando me distrair um pouco, Sarah. Eu tô muito ligado no trabalho. E qual que é a diferença desse Olifance pro site pornô? Porque os pobres, nós, nós queremos bater um punhetão. Nós queremos bater um punhetão ou pegava antes. Hoje eu não faço mais isso. Não, né? Esses links que você mandou aqui, hoje foi de quê mesmo? Não, sabe por que eu não faço? Eu não desperdiço mais uma ereção. Isso é verdade. Se eu tenho uma ereção, eu quero gastar com uma negra velha. É verdade. Quando o pau tá duro, eu falo, se acorde, aproveite. Larga essas panelas aí, vem ali. Larga essas panelas pretas que não sabem lavar. Ô, bicha pude. Eu tenho medo de tão grande do Ceará dizer pra mim que teve uma ereção na missa. Vai, Ceará. É que agora acontece em voluntário, é isso? Não, mas é. Depois de uma certa idade, você não sabe a hora que o pau tá ficando duro. Isso é verdade. Por exemplo, agora. Não tem necessidade dele tá querendo uma hora dessas. Não tem. Quem é o dono dos seus anos? Mas o que que acontece? Aí, quando você decidiu, você era testemunha? Não, eu quero saber primeiro quais são os pacotes. Ah, tá. Vamos já pro ingresso. Não, o Olifaz é o que mais tem coisa, né? Você entra no Olifaz tem... Eu acho que deve ter uns três post por dia. Me diga uma coisa, eu entrei no Telegram, peguei seu Telegram. Aí, o que eu pedi, você faz? Não. Não, ela já tá pronta. Eu não sou tão obediente assim, não. Não, mas eu não tô pagando. Eu tô pagando. Não tem adicionar igual no McDonald's? Não tem mais adicionar. Eu tô pagando. Pois é. Eu não posso adicionar nada. Eu falo, moça, eu achei você um pouco comportada demais nessa posição. Por exemplo, se eu pegar você e seu contato e tal, eu falo, eu quero um Olifaz com você. Não, assim, porra. Ah, não. Pagando. Aí, eu falo assim, ó. Eu quero você, mas você pode jogar Fortnite. Tipo isso. Fortnite? É, eu não quero você pra nudez. Se eu quiser pra Fortnite, você não tem? É porque a gente tem uma dúvida. Não, infelizmente, eu nem sei jogar Fortnite. E bingo? Bingo eu sei. Bingo eu gosto. Bingo eu gosto. Eu gosto de sinuca. Sinuca eu jogo. Ó, o que que acontece? É uma dúvida que todo mundo que tá assistindo já sabe. Ela é do Olifaz, ela não faz programa. Você não faz programa, não? Não. Não faz programa. Pra infelicidade de vez. O quê? Não faz. O quê? Olha aqui, ó. Todo mundo tem um preço. É verdade. Todo mundo tem um preço. Quero ver se você descobriu o meu, então. Eu não sei. Nós conversamos. Deixa eu ver. Meu cartão não tá passando, será? Já tentei duas vezes. Todo mundo nessa vida tem um preço. É verdade. O quê? O Maicon fala assim, não tem? Pergunta quanto custa meu cu. Pergunta, Bússia. Pergunta. Quanto custa seu cu? Quanto você tem? No bolso. No bolso eu não tenho nada. Então vai sem nada. De graça. Eu não levo a desaforo, meu irmão. Não, mas você deve receber umas cantadas pra fazer uns programas. Ah, não. Eu recebo. Semana passada, inclusive, eu tava caminhando lá na beira-mar de Floripa. Aí parou um cara, falou que me viu, que ele tava passando de carro, me viu. Aí ele falou, posso te fazer uma proposta? Opa, pra próxima. Aí eu já falei... Me propostei. Vai, diga. Aí eu já falei, não. Porque eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto. De que eu não gosto? Dessas coisas que eu não gosto. De dinheiro? De dinheiro ou de rola? Tu não gosta? Não, de rola eu gosto. Agora eu fiquei confuso. Agora eu não confundi, foi tudo? Eu gosto de romance. Eu não gosto dessas coisas. Ele gosta da conquista, Ciara. Eu gosto da conquista. Nós também vamos no cabaré por causa da conquista. Não é pra pagar 50 reais numa casa. É pra conquistar a pessoa. E ele fez que proposta? Não, aí ele olhou pra minha cara e falou, não, eu vou fazer mesmo assim a proposta. Aí ele falou, eu te dou 300 mil reais pra você sair comigo. Eu falei... Quanto? 300 mil reais. Vai mentir assim na cara do caralho, mano. Eu moro lá na beira mais fluida, eu falei, não quero. Não, tu não foi. É claro que não. Rapaz... Foi a proposta mais alta que já fizeram pra tu? Foi, foi a mais alta até hoje. Caralho, mas assim, então qual que é o seu intuito? 300 mil reais pra dar uma pombada e tu não foi. Não foi. E eu querendo oferecer 150 reais. É o que eu tenho trocado. O que que acontece? Então qual que é o teu intuito de monetizar o seu C? É só, não é dinheiro. É só foto, não, é só... Moça, eu tô puto. Eu tô puto. 300 mil. Ele comia nós dois. Eu levo vocês lá na beira-mar, ele aparece de novo, eu ofereço o seu. Vocês vão querer? Eu não tenho o que você tem. É verdade. Eu não tenho o que você tem. Eu falou nós três ou nenhum. Eita, pô. E é 100 mil placadas. Acha esse caba? Pode achar. Vou achar. Acha esse caba. Eu lembro da fuça dele. Ei, cara. Se você por acaso assistiu esse vídeo... É verdade. Pode vir em Curitiba, não precisa ser 300 mil não. Por 20 mil real, o mosca dá o cu. Por 20 mil você dá. 20 mil, mosca, um em cima da outra. No Pix. No Pix. No Pix é onde pega. Fala o seguinte, coma duas vezes, cada um a 10 por 10 mil. Pô, fechou. Vamos fazer logo assim, pra ser divertido pra todo mundo. Todo mundo goza. Todo mundo tem que brincar. Isso é verdade. Pelo amor de Deus. Eu gravo e posto no teu lá. Não, eu. Me ajude. Você já teve. Você já é conceituado. Por que você não cria o seu? Não, porque... Você disse que eu não tenho lata pra isso. Eu disse. Você mesmo disse. Não, você tem lata, sim. Tem lata. Vocês não acham que ele tem lata? Você vê que ela mente, né? Ela disse, eu não sou queenga, mas é mentirosa igual a uma. A mente igual a uma rapariga. E na cara dura. Agora, você disse ali um negócio que a gente fez um... Você era testemunha de Jeová? Ah, eu era. Eu fui. Sete aninhos. Eu saía batendo na porta da casa dos outros pra pregar a Bíblia. Ensinar. É. Moça, peraí. Tá ficando um pouco nem pesada. Eu comecei vendendo a Bíblia. Eles me ensinaram como é que vendia, como é que monetizar. Senhor, eu sou cristão. Você me perdoe, senhor. Eu não ia entrar nesse assunto que eu não brinco com religião. Quanto disso aqui eu já bebi já, Fabrício? Como é que você sai de bater palma nas portas? Pra bater foto na bunda. Foto na bunda. Da bunda da coisa. Vai. Tá ficando um clima muito pesado. Não. Mas aí você saiu, vai. Gente, isso é uma coisa muito interessante, porque eu expus os testemunha de Jeová e eu saí até na Choquei. A Choquei postou meu vídeo expondo os testemunha de Jeová. Que assinam o teu olho em fãs. Também. Também assinam o meu olho em fãs. Tem uns olho em fãs que assinam coisa delas, senhor. Não tem os testemunha de Jeová. É, a minha língua até travou. Moça, me dá um mês grátis, por favor. Eu só vim aqui pedir isso, será? Não, eu fico chateado com isso. Com o quê? Porra, a pessoa vende foto do Priquito. Vende? Tu mostra tudo? Mostra tudo. Só se pagar caro. Caro quanto? Quanto é pra ver o Priquito? Ah, eu vendo às vezes por 200 dólares. Dólares? A mina tá em dólares! E eu logo acho que ele tá 6 e 15, vou esperar dar uma baixadinha. Não, eu tô feliz da vida que esse dólar... 200 dólares pra... Quem trabalha com esses apiclativos fica feliz quando o dólar sobe? Fica, fica. Então eu fico acompanhando. Mas você recebe em dólares. Eu recebo. Em dólares, ele monetiza, senhora. Tu tá achando o quê, senhora? Aí fica eu, cara. Nem editar a vida, contar piada e negocinho. Dólares, cara. Essa lata aqui, senhora, podia estar ganhando quantos dólares? Se você tivesse uma bucetinha, tivesse um rostinho desse aqui... Não, tem gente. Tem gente que tá fazendo cuiar. O que cuiar? Inteligência oficial. Olha e faz cuiar. A pessoa não existe e faz... Cuiar, o que é cuiar? Inteligência artificial. Gera uma pessoa que não existe e você tá ali tocando uma virtual pra alguém virtual. Caralho, é complicado isso. Aí você furufa por Wi-Fi, entendeu? Bota no Bluetooth da mina. Caralho! E gosta de micro-organismos, vírus. 200 dólares a quantos reais? Vezes 6. Jericó, tu fez a quarta série. 1.200 contos. Continua os seus estudos. 1.200? 1.200. Uma fotinha do preguito. Um videozinho. Um videozinho? Um videozinho. Ah, isso. Será? 660, 660. Hã? 660, 660. Tu dá 100. Ô, 100, 100. Não, mas não. Tu dá 100 e o Jericó dá 100. E eu vejo o vídeo. Eu sou da velha guarda. Tá ligado? Eu gosto do cheiro da carniça. É verdade. Entendeu? O que você quer, então? É calcinha usada, é isso? Não, o cheiro da carniça... O cheiro da carniça. O cheiro da carniça. Quanto que é uma calcinha usada sua, assim? Nunca vendi, mas já tentaram comprar. Por quê? Você tem interesse? Claro, só foto da calcinha. Eu quero ver o Ceará. É que, assim, me desculpa. O Ceará é de outra geração. Eu sou da geração que nós vamos na zona e a gente com uma mulher por R$80. É verdade. R$80. Rapaz, mas essa mulher também é suspeita, né? Não, suspeita o cara. É mulher mesmo? É. É mulher mesmo. Assim, não é assim. Ela não tem todos os dentes. Você vê que ela trabalhou muito tempo em casa de família. Mas se não tem todos os dentes, é bom que aí nem tem o... Exatamente. Você vê que aquela mulher tá comendo, trabalhou muito tempo na casa de família, na roça. Trabalhou muito tempo. Eu já comi uns que trabalhou muito tempo na roça. Era pra você via, né, velho? A cesariana... Buscava lavagem pros poros, com a mulher contando. Puta de carinha. Rapaz, tu pagava o programa e ainda a janta, você era pro dó. Sim. E ainda pagava o dó. Não, então, tipo assim, esse mundo de ver vídeo, de olho e fãs, não é meu mundo, né? Obviamente, não é meu mundo. O que eu gosto mesmo é da putaria. Do toque. Eu gosto mesmo é da penetração, do beijo na boca, tapa na cara, puxão de cabelo. Sabe? Tipo assim, ó, vou me separar, vou ficar com você. Eu gosto da mentira. Mentira, mentira que vai. Eu gosto da enganação. É a enganação. Mas tu não faz, tipo, vídeo chamada? Como que é a sua vida? É só online mesmo? Minha filha, eu vou falar uma coisa pra você. Mas é porque eu faço bem feitinho, né? Não, não. Bem feitinho, caralho. Do dia que você pega... Você nunca viu, você não sabe. Não, mas eu não vou ficar só vendo vídeo, batendo poeta. Eu vou no X-Vídeo. Fiz, faz assim, tu... Mas no X-Vídeo você não encontrou uma igual eu? Ah, meu Deus. Fazendo o que eu faço, falando o que eu falo. Eu quero ver se o meu... Não duvide na minha programação. É, certo, certo. Eu coloco lá, indianos comendo tudo de gente, cagando. Aparece. Indianos dando culpa à cavala. Aparece. Que tarefa, indianos? Que tarefa, indianos? Que tarefa, indianos? Eu gosto, Jamal. Não critico meus atores favoritos. Cada um gosta com o que quer. Porra. Que show da Xuxa, hein? Você coloca lá. Freiras mamando gostosa. Para essa, freira. Mas é que agora eu fiquei curioso. Você não falou que não brincar com a NGOTC é TV freira, ver pornô de freira? Não, mas ela tá só disfarçada. Ela não é uma freira-freira. Ela é uma atriz pornô disfarçada de freira. E de STC, com Jová, não? Não, de STC, com Jová, não. Eu posso me vestir de freira também. Ah, mas agora você quer programa? Eu tô falando, todo mundo tem um preço. Tem um preço. É vídeozinho. Eu falei com um metro, 150. É só futucar no botão certo, Ceará. Ceará, não tem problema. Fala um vale pra mim, Ceará. Compre esses tênis meus. Compre esses tênis meus aqui, Ceará. Tu disse que era tão bonito esses tênis. É 200 dólares só pra ver o preguiço dela. Me dá 200 dólares nesses tênis aqui. Não, mas 200 dólares dá 1.600 reais, cara. Tu não queria 200ão nesses tênis? 1.600 reais? Tu não queria 200ão nesses tênis? 1.600 reais só pra ver o... Me dá 200. Você não vai nem sentir o cheiro. É de ouro, é banhada a ouro. Você não vai sentir o cheiro do tabaco. Mas só vê. Faz o seguinte, tu compra o conteúdo dela, eu bato uma pra tu e tô vendo o conteúdo dela. O que que tu acha? Todo mundo ganha. Você vai bater uma pra mim? É, tu compra o conteúdo, nós bate um, eu assisto, vê, todo mundo ganha. Já dá pra você abrir o olho e falar já com isso aí. Tanta gente boa pra bater uma pra mim. Ah, você também não sabe. Você tá desfavorecendo o que eu sei que ela sabe. Você vai fazer o... Tu é doido, é velho. Bateu pimenta com giz de escola? Eu já bati com margarina. Sabe por que que o intervalo só tem 15 minutos, será? Tu não sabe não, será? Por que que o intervalo só tem 15 minutos? Por que que só tem 15 minutos? Eu fiquei puto agora, que saudade da minha quinta série. Moça, deixa eu te falar o seguinte. Aí o que que acontece? Aí você entra, tua família sabe, tipo assim... Tua família te apoiou? É. Sim, sim, apoiou. A minha mãe, no começo ela me ajudava a tirar foto. Minha. Tua mãe? A minha mãe. É tipo aquelas vezes a... Não, saca, calma, porque isso aí já não... Isso aí já foi. Não, não, não é esse... Eu sei o que que você ia falar. Não é esse aí, não. André Surac. O cara, o filho que tirava... Não, não é esse aí, não. Eu fazia foto de biquíni no começo. Aí ela me ajudava... Não, não é esse aí, não. Eu ainda era com livre. Faz quanto tempo que você tá no Rolifão? Dois anos. Dois anos? Dois anos. Tu tirou conta por mês? Pode dizer o valor aí? Ah, eu não costumo falar, não. Não, mas uma média. Eu preciso falar o valor exato, uma média. Ah, eu costumo... Ó, no meu mês mais baixo, eu tiro uns 40 mil. Só mostrando o tabaco. Vamos fazer o mínimo de desgaste. Às vezes sem mostrar. Vamos fazer o mínimo de desgaste. Sem mostrar o tabaco, tu tira 40 mil. É porque meus dotes são muito bons. Rapaz, que preguito do caralho é esse? Eu tô me gerando curiosidade. Eu vou pagar pra eu ver essa desgaste. Mosca, ela sabe vender o podruto, mosca. Eu sei. Ó, mas não é desbeiçado, não. Porque tem uns preguitos desbeiçados. Se eu pagar um mil e duzentos e você mostrar um preguito, velho, desbeiçado... Você vai dar... Eu não quero desbeiçar com aquela tripa. Aquele misto. Porque tem umas tripas. Qual é só uma tripa de porco? Misto, né? O povo sabe que não é. O povo vê no meu Instagram. Eu, quando vou na academia, eu vou de legging. Aí o povo fala, nossa, você tá sem calcinha? O povo acha que eu vou até sem calcinha. Carai, fica assim. Tá malhando o preguito? Mas é desbeiçado, não, né? Claro que não. Não, não tem aquela rolinha, não, né? Que isso? Nunca ouvi falar. É porque ele gosta de supar aquele salgadinho. Aquele negócio bem salgadinho. Eu acho que isso aí é coisa de quentão, uma bomba, hein? Não, eu já peguei uns preguitos que tinham um clitóris desse tamanho assim, um clitoral. Nunca ouvi falar. O meu cartão passou e eu tenho que comer o que tem lá dentro. Não interessa. Onde estiver entrando, ele coloca. Minha comadre, a gente se pagar oitenta reais pra comer uma moça, você tá entendendo que não é aquelas coisas privilegiadas. Não é uma moça, não é uma moça. Mas vamos lá, você tá supervalorizando. Eu tava na Holanda, semana passada, eu fiz a turnê e eu tava na Holanda. Eu fui naquelas minas que tem a vitrine que lá tem aquelas raparinhas. 60 real, é 60 euro o programa. Ah, euro. Euro, 60 euro. Quanto a 60 euro a 100 reais? Você vem 6? 6, 5, 25, 30 mil, 300 reais. 30 mil? É 300 reais? É, 300 reais. Vai, bota aí, faz a conta aí, irmão. 300 reais pra você dar uma picotada. Comenta a conta aí. Mas é que a oferta é grande lá, né? Não, bem, mas 300 reais pra você... O meu, o que é grande é só a procura. Era pra quê? Se era o 300 reais, era pra dar uma picotada? 300, 60 euros pra você dar uma picotada. Uma gringa falando sueca. Tá ligado? Você comeu uma sueca, ela falando... Eu não sei nem como é que é sueco. Você é um analfabeto. Eu tô começando a pegar raiva dessa mina, porque... Eu vou assinar, eu tô com raiva dela, eu vou assinar a porra desse conteúdo só pra eu bater uma com raiva. Só de raiva? Não raiva, tô te falando. É, puto. Me presta aí, compra esse tênis meu, será? Por favor, me ajude. É pra eu comprar um remédio. Vamos fazer um negócio. Você toma fazer uma segunda parte do programa e você mostra três fotinhas pra quem vai assistir? De graça, pela caramba. Nós estamos no canal Probe. Se esmerecer. Agora, né? Mas como é que ela vai mostrar a coisa no YouTube? Pode ser tipo o Jequiti assim, ó. Jequiti. Pode ser ela pra mostrar? Você pode mostrar? Você pode fazer isso? Eu posso fazer esse sacrifício por vocês. Só uma beirinha. Só uma beirinha. Mas você disse que não tinha beira agora. Agora eu já tenho. Você vai mostrar só essa língua de gato, velho. Eu tinha um gato que tinha tosse e nós tínhamos que passar vírgula no peito dele. Se for assim... Que gato que tinha tosse, irmão? O Reginaldo tinha problema, mano. O Reginaldo tinha problema. Gato com tosse. Eu não vou gravar mais isso porque o moço que é mentiroso. Que não, o Reginaldo tinha... Você passava vírgula no peito do gato. Eu tô imaginando o gato fazendo inalação. Mas o Reginaldo aí, ele botava a língua pra fora. Aí minha mãe falava que a língua dele tava saindo com a gata da tosse. Aí nós passava vírgula. E você tá comparando isso com o meu piquito. Eu não vi o seu piquito. Eu vi o Reginaldo com crise. Nossos inscritos no canal. Não, passa seu Instagram aí. E passa seu Instagram aí pro pessoal já te seguindo. É alana.gelmi. Com G. G-E-L-M-I. Você topa gravar mais uma parte disso com nós e você mostra três fotinhas? Tipo, vai ser assim, galera. Chequitinha assim, ó. Sabe que... Vou botar e tirar. Isso, pode ser? Rapidinho. Eu vi uma sua. Eu vi uma sua. Isso é um frango assado. Não, mostra. É ou não é um frango assado? Não, mostra. Isso é ou não é um frango assado? No próximo programa. Eu vou começar o próximo programa mostrando o frango assado. Não, onde você conseguiu essa foto? Esse frango assado? Não, ele stalkou teu Instagram todinho. Nem eu tenho essa foto, mas... Ela é o frango assado. Esse frango assado. Solta, solta, solta. Moça, eu tenho certeza que essa... Enquanto vai gravar outro programa, eu vou ali e já volto. Já devolto o celular. Deixa o like e se inscreve no canal. Vai lá, será? Vai lá.